Olá, eu sou a Priscila Rodrigues, sou astróloga, numeróloga, teta-healer, taróloga, terapeuta energética, psicanalista e espiritualista e eu tô no programa de hoje pra falar sobre as energias astrológicas de agosto. Antes da gente falar sobre as energias deste mês, eu preciso lembrar de algumas informações que a gente conversou no programa de julho sobre as energias astrológicas. Lembram que Leão já estava numa vibe de desenvolvimento, com tudo fluindo na sua vida, muitas oportunidades a caminho? Agosto continua, claro que não na mesma intensidade, mas sim permanece. Então é muito importante se você é do signo ou do ascendente de Leão, manter as energias elevadas. Lembra sempre de que é sem pressa, mas sem parar. Bom, falando especificamente sobre as energias de agosto, a gente começa o mês com Mercúrio no signo de Virgem. Qual é o detalhe pra este posicionamento? A nossa comunicação, no sentido geral, vai estar mais virginiana. O que significa isso, Pri? É só você pensar em alguém desse signo que você conhece. Nós vamos estar mais críticos, mais exigentes e isso vai se dar muito através da nossa comunicação. Claro que quando falamos de Mercúrio, estamos falando da comunicação que é verbal e estamos falando também da comunicação que é mental. Então cuidado pra você não pegar muito pesado com você mesma e com os outros. Existe uma tendência a ser muito crítica e muito exigente. Então pega mais leve. Essa já é uma boa dica pra começar o mês de agosto. Logo depois, no dia 11, Vênus entra no signo de Leão. E aí os leoninos e as leoninas que já estavam naquela vibe maravilhosa, vão sentir isso no campo do amor. E olha só que legal, é uma vibe muito boa pra quem já está em um relacionamento amoroso ou então pra quem está pensando em se relacionar. Se você estiver naquela fase inicial do relacionamento, a dica que eu dou pra você é avalie se não vale a pena transformar e amadurecer a relação pra um nível mais sério. E é claro que se a gente está falando também de Vênus em Leão para todos os signos, lembrando que o aspecto astrológico no signo específico, ele ressalta aquilo para aquele signo. Mas não quer dizer que os outros não vão sentir também. Muito pelo contrário. Quando a gente está falando de Vênus em Leão, a gente está falando de um aspecto que é muito positivo para todos os signos. Leão é o signo mais confiante, mais exuberante e ele já está numa vibe muito alta. Então quando a gente se conecta com Vênus em Leão, nós sentimos isso na vida. O que é muito bom, porque a gente sai de julho numa vibe mais pesada, numa vibe mais tensa e então em agosto as coisas tendem a dar uma aliviada. No dia 20, Marte entra no signo de Gêmeos e Gêmeos é o signo mais dual. Eu falo que ele é as gêmeas, né? Então Mary Kate e Ashley, Pauline e Paola Bratio, é literalmente o signo de Gêmeos. Tem um gêmeo que vai para um lado e tem um gêmeo que vai para o lado totalmente oposto. Marte é o planeta das ações, dos comportamentos. E quando está em um signo que é dual, é natural que a gente tenha uma certa confusão e um certo receio em agir. Fora que Gêmeos, quando não está vibrando na sua maior e mais elevada versão, tende a ser um signo com muito medo. Então faz sentido que aí por volta do dia 20 a gente se sinta muito inseguro na hora de agir, na hora de tomar uma decisão. Qual é a dica que eu dou para você, principalmente neste período? Se você for do signo solar ou do ascendente de Gêmeos, isso vale mais ainda para você, mas vale para todos os signos em um sentido geral. Tome as suas decisões com base naquilo que você já está muito certo, que você já está muito certo. Então, se acontece alguma coisa nesse período e você precisa tomar uma decisão, se for algo que você já vem namorando, que você já vem pensando e refletindo sobre, tome essa decisão mesmo assim. Se for algo que acontecer e você puder segurar essa decisão, então espera um pouquinho mais, porque a indecisão ela pode prevalecer nesse momento. Então, no dia 23, o Sol entra em Virgem e lembrando que Mercúrio já estava. E aí a gente sente literalmente o elemento terra deste signo prevalecendo no mês de agosto. O que isso significa? Vamos estar mais exigentes? Vamos querer trabalhar mais, fazer mais coisas? Elemento terra é ação, é concretização, é criar raiz. Para um cenário profissional, isso é maravilhoso. Você vai poder estar mais dedicado, mais dedicada, motivado. Agora, quando a gente expande isso para outros cenários, será que essa exigência, essa cobrança, ela é tão importante assim? Às vezes, para o trabalho, vale. Mas cuidado também para não passar de um limite saudável para você, já que esta energia vai estar muito alta. E no dia 24, logo depois do Sol em Virgem, Urano inicia o seu movimento retrógrado em Touro. E lembra que no programa anterior eu falei sobre alguns signos que iriam começar a sentir com mais força? Então, Touro já começa a sentir uma certa dificuldade em alguns acontecimentos, em alguns cenários da vida, principalmente a partir de agosto. Quando eu trago essa informação para vocês, não é para vocês se assustarem, não é para vocês não lidarem com os acontecimentos. É para vocês se organizarem e se planejarem. Por quê? Touro tende a ser um signo muito quadrado, entre aspas. O que eu quero dizer com isso? Que ele tem ideias muito fixas. Ele é elemento terra. Pense em alguém de Touro. Se você não for desse signo, o quanto às vezes a sua determinação, o seu foco, o seu objetivo, ele não acaba se tornando teimosia. Isso acontece porque Touro tem essa característica. E Urano é o planeta das revoluções. É o planeta das transformações de base. E Touro nos dá base. Então, durante esse período, que começa no dia 24 de agosto, nós vamos ter uma tendência a ser mais teimoso, mais teimosa. E algumas mudanças que se fazem essenciais para a nossa vida, que poderão surgir principalmente a partir deste período de agosto, poderão não ser vistas com bons olhos. Então, é importante vocês trabalharem a flexibilidade. Principalmente se você for do signo de Touro. Principalmente se você for do signo de Virgem. Porque são dois signos que vão precisar trabalhar cada vez mais o jogo de cintura e a malemolência. E eu já aviso Taurino e Taurina que estão me escutando. Vai ser muito difícil se você não fluir de acordo com a correnteza. Vai ser muito difícil se você não ceder. Porque muitas vezes a gente fica insistindo em algo que não é necessariamente que aquilo está errado. Mas a forma como a gente quer chegar naquele lugar não é a melhor. Então, veja as mudanças como pontos de melhoria para chegar onde você quiser. Claro que em alguns casos é válido uma mudança de objetivo. Mas em alguns é só uma mudança de rota para chegar nesse objetivo que você quer de um jeito muito melhor. Então, reflitam sobre isso. Porque senão, quanto mais no seu quadrado você ficar, mais difícil vai ser para você. Lembra de expandir todos os seus conceitos. Lembra de expandir a sua forma de vida. Porque com certeza, durante esse período da retrogradação, você vai viver isso muito melhor. É claro que em um sentido geral, Touro estará passando por uma grande transformação na sua vida. Que começa principalmente a partir desta data que eu passei para vocês, que é no dia 24 de agosto. Por que eu estou trazendo isso? Porque todos os signos passam por períodos de transformação muito grande. E agora é a vez de Touro. E falando agora sobre a minha parte favorita, eu adoro ver o mês a partir das Luas. Então, nós começamos com Lua Crescente em Escorpião. Então, só por essa vibe da Lua Crescente, a gente já sente toda a transformação que tende a vir pelo mês. E é claro que com todas as projeções astrológicas, com certeza, a gente viu que é isso. Lua Cheia no dia 11, no signo de Aquário. Depois, Lua Minguante no dia 19, em Touro. E Gêmeos. Então, a Lua, na sua fase minguante, ela se inicia no signo de Touro. E depois ela vai para Gêmeos. Lembra que eu falei para vocês no programa de julho que é um signo que precisa prestar atenção? Exato. Gêmeos já sentiu uma certa diferença na sua vida. Talvez até um pouco mais de dificuldade de lidar com os acontecimentos. Neste mês de agosto, vai acontecer também o episódio de Marte, em Gêmeos, que traz essa confusão. E a Lua Minguante mingua os nossos geminianos e as nossas geminianas. Qual é a dica que eu dou para vocês? Não se conectem com o copo meio vazio. Tudo na vida é um yin e yang. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Você escolhe qual lado você vai querer olhar. E quando a gente está falando de Gêmeos, ainda mais por essa perspectiva da Lua Minguante, é natural você estar menos motivado. É natural você estar mais inseguro. Então, tudo isso faz parte de algumas características que o signo de Gêmeos vai sentir agora em agosto. O que eu trago para vocês? Aprendam com tudo. Porque tudo tem um aprendizado por trás. E a gente finaliza com uma Lua Nova em Virgem, no dia 27. Então, a gente passa o mês de agosto com o Virgem sendo o foco. Qual é o nosso maior detalhe para o mês de agosto? Gêmeos, muita atenção na questão da insegurança, da confusão de pensamentos. E principalmente com a conexão pelo lado mais negativo da situação. Gêmeos, que pode ter uma resistência muito grande. Sagitário, que pode não se ver tão otimista, tão aberto e tão dedicado, como sempre pode se reconhecer. E é claro que estamos falando também de escorpião. Escorpião é um signo muito sensível. E todas essas mudanças energéticas no signo oposto dele, pode acabar refletindo nele também. Então, atenção redobrada. Lembrando que Leão continua nessa vibe. Então, Leonine e Leonina que está me assistindo. Falei no começo do programa e reforço agora. Continue com essa vibração elevada. Tenha certeza que desde agosto você já viu muita coisa legal na sua vida. E a tendência é continuar. Aproveita. Aproveita a bonança. Virgem passa por esse processo de desenvolvimento esse mês. Agosto é um mês super legal pra virgem. Dentro da jornada de autoconhecimento. Aproveitem e cresçam mediante todos os aspectos de exigência e de criticidade. E aquário segue naquele processo de amadurecimento. E com certeza continua no mês de agosto também. E é claro que peixes começa a dar as caras e sentir a energia de uma forma diferente. Mas isso é pauta pro próximo programa. E eu espero muito te ver lá. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se vocês tiverem mais dicas e sugestões pros nossos programas, é só mandar aqui pra gente. Eu também te aguardo nas minhas redes sociais, que é Astrologia por Priscila, em todos os canais. E é isso. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho